Música Não, acho que não, já em outras oportunidades, em outros anos, já atuei nessa formação. Acho que o professor ainda não optou por uma forma ideal, mas se ele optar, estou à disposição para poder ajudar ele, seja da maneira que for. Eu acho que ele está buscando o melhor para o Botafogo, na partida de antes do Boa. Temos alguns desfalques que vêm jogando praticamente o campeonato todo, mas temos peça de reposição para poder suprir a ausência de quem está saindo. Acho que o importante, independente de quem atue, acho que ele está buscando a formação ideal para que a gente possa voltar de Varginha com os três pontos. Ô, Mirita, bom dia primeiramente. Como é que você pegou essa fase que foi incômoda, né, desses jogos sem vencer, estava quase acumulando cinco jogos, mas agora o Botafogo já tem aí três sem perder, dois empates e a vitória. O quanto, apesar da saída daqueles jogadores, os resultados que não vinham, agora após a vitória contra o Ipiranga, você viu que o clima ficou mais leve, já deu para o Março um pouco mais de tranquilidade para trabalhar e fazer essas experiências também com o elenco para o jogo contra o Boa? Olha, você trabalhar num ambiente com as vitórias, acho que tudo favorece, né? Com a vitória você chega mais alegre, você chega mais feliz, você chega mais extrovertido, mas na hora do trabalho a seriedade é a mesma. Não que quando os resultados vitoriosos não vêm, a gente não vem feliz. Muito pelo contrário, a gente vem também, porque não adianta você ficar de cara fechada, cara amarrada, você tem que vir alegre para o seu local de trabalho. Mas eu acho que tudo com as vitórias se tornam melhores, né? Acho que o ambiente, acho que uma brincadeira mais sadia. E o professor, como eu disse na pergunta anteriormente, acho que ele está tentando ver o melhor ideal para o Botafogo diante do Boa. E eu acredito que ele vai tomar a melhor decisão possível, porque tem feito nas outras partidas, independente que o resultado, a vitória não veio, mas sempre tivemos o maior volume de jogo, as melhores oportunidades, eu não estive presente em Mojimirim, mas acompanhei, vi que as melhores oportunidades foram nossas, diante do Macaé também em casa, as melhores oportunidades foram nossas. Infelizmente as vitórias não estavam vindo, graças a Deus veio diante do Ipiranga, um concorrente direto, e agora nós vamos buscar a vitória em Varginha. Eu percebi ali após o treino um bate-papo longo entre o Márcio, você e o Pituca, né? Vocês conversaram muito ali, eu até percebi que o Márcio estava passando algumas orientações. Nesse posicionamento, qual que é aquilo que foi dito entre você e o Pituca nessa nova formação do setor esquerdo? Ele estava procurando posicionar e orientar, a gente com a posse de bola, sem a posse de bola, quais as movimentações que deveríamos fazer para que a gente pudéssemos encontrar um espaço para poder entrar com a bola por dentro e pelos lados contra o Boa, sendo que tem uma marcação muito forte, eles têm um poder de meio de campo e defensivo muito bom, o ataque também. Então acho que ele estava procurando orientar para que a gente possa achar esses espaços, fazer as movimentações, as triangulações, para poder chegar e ter as oportunidades de gol. O Brito vai ser um gol bem diferente, como você disse aí, daquele que o Botafogo enfrentou no primeiro turno e venceu por 2 a 0. Eles estavam ali formando o elenco, né? Teve uma mudança do comando técnico e agora eles vêm aí de uma boa sequência, tanto é que saíram quase da zona de rebaixamento, para a segunda colocação do grupo. E, além disso, ainda não perderam jogando na cidade de Varginha. Todos esses aspectos aí também fazem com que o Botafogo tenha que redobrar a sua atenção e, quem sabe, quebrar esse tabu de voltar de lá com os 3 pontos. Sem dúvida nenhuma. Acho que a evolução dele foi notória. Acho que todos os pontos possam ver, né? Eles, aqui contra nós, tiveram no início, se eu não me engano, uma ou duas oportunidades. Depois não nos preocupou em nenhum momento da partida. Fizemos 2 a 0 e tivemos o controle total da partida. Só que agora é uma equipe totalmente diferente, né? Uma equipe na qual mudou... Entrou um atacante pelo lado esquerdo, entrou o Meia Cho, que é um baita de um jogador. Diga-se de passagem, tem um histórico fantástico. Entrou um zagueiro também pelo lado esquerdo e o lateral esquerdo. Então, acho que mudou, reformulou, entrou 4 ou 5 peças, se eu não me falho a memória. Mas nós temos totais condições de voltar de Varginha com resultado positivo. E o importante do Botafogo é vencer, mas não podemos perder, porque é um concorrente direto, no qual nas duas partidas nós faremos 4 pontos diante deles. Treino 3 em casa e um empate lá, caso isso venha a acontecer. Mas, sem dúvida nenhuma, iremos em busca dos 3 pontos. Menino, você já é um jogador experiente, né? Você já tem também no seu histórico uma carreira com passagem por vários clubes. Chegou, inclusive, a ser capitão aqui no Botafogo. Como que você vê essas últimas atuações das arbitragens, né? A gente nota que após o jogo, os jogadores do Botafogo, lá em Mogi também, aqui mesmo contra o Ipiranga, os jogadores saem um pouco revoltados com a atuação da arbitragem. Lá em Tombos também, que nós estávamos lá, percebemos isso, que todo mundo saiu revoltado com a arbitragem. Como que você vê isso e o que trabalhar no grupo para que essa preocupação não gere cartões aí, como tem acontecido com o Botafogo? Olha, é complicado você falar da arbitragem, né? Porque hoje tudo que você fala, você pode ser punido, né? Então, acho que você tem que ter bastante cautela, bastante sabedoria para poder falar. Eu vou falar da última partida, que é a mais recente. Eu estava de fora, você acaba olhando, analisando mais friamente a partida, porque às vezes jogando, você fica naquele calor, tudo você acha que o juiz está de sacanagem. Mas eu vi um árbitro perdido em campo, muitas vezes minando o nosso time, dava qualquer faltinha para eles e para nós, o jogo seguia. Então, acho que ele não estava tendo o mesmo critério para o lado do Botafogo do que ele tinha para o lado do Ipiranga. Se vocês se lembram, acredito que sim, teve um lance no qual o Zotti subiu junto com o zagueiro dos caras, o zagueiro desviou a bola, a bola foi em direção ao Isaac, o Isaac sairia mano a mano com o goleiro, o Bandeirinha deu impedimento. Ele, como é comandante, ao meu ponto de vista, pelo meu pouco conhecimento, ele poderia deixar a jogada seguir e o Isaac sairia a cara do bolo. Então, é complicado, a gente tem que tentar ter o máximo de cuidado possível porque quantos maiores jogadores a gente tiver por causa de reclamação, isso é ruim, né? Acho que porque quando você precisar depois de dar uma entrada, dar uma chegada, isso vai te faltar, porque aí você pode tomar o segundo amarelo e assim o vermelho. Então, acho que nós temos que ter bastante sabedoria, nós temos conversado sobre isso, que a nossa preocupação seja apenas em jogar e esquecer a arbitragem. E aí